Isso é motivo pra separação? Vamos primeiro escutar essa história por completo que depois eu vou contar pra vocês se isso é motivo ou não de anulação do casamento. Já adianto que no Código Civil tem assim algumas hipóteses que dá pra anular o casamento. Carol, o que que aconteceu? A mãe acabou de me ligar dizendo que você quer cancelar o casamento. Mas você casou ontem, irmã? Não, até eu tô curiosa, né? Fui enganada. Tá, mas o que que aconteceu? Ninguém tá sabendo falar o motivo. Você tá na lua de mel. Era pra estar feliz, né? Ontem na festa do casamento vocês estavam tão felizes. E aí ela começa a explicar, gente. Você lembra que o Felipe falou que era puro castro e virginal? E que só queria se relacionar comigo depois do casamento por causa da igreja? Ui, gente, já tamo imaginando, né? Sim, mas o que que tem? Mesmo eu não sendo mais pura, eu respeitei a vontade dele. Fiquei um ano numa seca absurda. Eu sei de tudo isso, mas o que que tem? Pois bem, gente. Chegamos aqui, ele disse que queria descansar e que tava cansado, com dor e tudo mais. Eu entendi. Perguntou se eu podia esperar até hoje. Eu falei que tudo bem. Afinal, o que que eu peito pra quem já tá cagado, né, gente? Já tava um ano esperando mesmo, mas uma noite não teria problema. E a irmã dela já tá desesperada. Mas, meu Deus, o que que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que chegou hoje. Pensei, vou ficar até destruída, né, gente? Coloquei uma fantasia e fui pra cima do boy. Começamos e tal, os preliminares, tava tudo aqui, tudo certinho. Irmã do céu. Quando eu vi o objeto, não tinha objeto. Como assim, Carol? O que que não tinha? Não tinha nada? O negócio era menor do que o meu dedo mindinho. Eu te juro por Deus. Meu Deus, é sério isso? Sim, eu tô me sentindo enganada. Ele esperou até o casamento pra eu descobrir porque aí não tinha mais o que fazer. Menina, nem sei o que te dizer, meu irmão. Mas não dá pra você brincar, sei lá, é muito pequeno mesmo. Eu tô achando que a irmã dela não entendeu a gravidade do negócio. Irmã, você não tá entendendo. O meu dedo mindinho é maior. Não dá pra pegar, não acha. Eu preciso de uma pinça sem zoação. Ele devia ter me falado antes do casamento pra eu saber se queria continuar ou não. E agora a gente tá descontraída, né? Me perdoa, minha irmã. Eu sei que é sério, mas eu tô muito rindo disso. E ela, isso é muito grave. Eu tô passando mal. Talvez a gente te entenda, moça. Gente, será que isso é motivo pra anulação? Chama os advogados de plantão e me conta. Ela pode anular o casamento? E aí, será que se for pequenininho é motivo pra anular casamento? Vamos ver? Artigo 1556 do Código Civil. O casamento pode ser anulado por vício da vontade se houver por parte de um dos nubentes ao consentir erro essencial quanto a pessoa do outro. Artigo 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Inciso 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. O exemplo do vídeo não se enquadra aqui. Inciso 2. A ignorância de crime anterior ao casamento que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal. Também não se enquadra aqui. Inciso 3. Que vai gerar essa discussão, inclusive já foi alvo de processo por uma advogada lá em 2012 para o exato exemplo do vídeo. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Tudo isso aqui tem que ser capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge, que não é o caso. Mas cabe a discussão aqui. Se é capaz de pôr em risco a sua descendência. Ou seja, se não consegue fazer filho com aquele marido. Então assim, se for pequena ao ponto de simplesmente ela não gostar mas dá para fazer físios ali normalmente então, ao meu ver, não cabe a anulação do casamento. Mas se for tão pequeno ao ponto de nem conseguir fazer filho, né? Sei lá qual que seria a situação ali. Não consigo nem imaginar. Mas se não for nem possível fazer filho com aquele tamanho ali, né? Aí sim, pode ser possível anular esse casamento.